Opa, aqui é o Erico, você tá postos a me ver no Projeto 747, respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir, agora eu tenho uma dica muito importante pra você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Erico, o que é Telegram? Telegram é um app, que é uma espécie de WhatsApp, onde eu posso postar áudios pra você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente, eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, pra mim, com Telegram é fácil de publicar, então você tem o Erico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali, criem raiz na sua cabeça pra que você possa implementar. É o único jeito de fazer isso através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora, com você, o melhor do 747. O mundo digital, ele é hiperparalelo. Nada vai te preparar pra ele. Eu não acredito que nada vai te preparar pra ele. Eu não acredito que, pra você preparar um pai e uma mãe, você tem como preparar um pai e uma mãe. Você pode ler livro, pode fazer o que você quiser. Nada te prepara pra ser pai e ser mãe. Além de você passar as noites sem dormir, que você tem que passar. Você vai deixar de dormir muito mais do que você achava que deixava. Você vai ser capaz de fazer outras coisas. Mas nada vai te preparar. E eu acredito que o mundo digital é a mesma coisa. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747. Às 7h47 da manhã, em ponto. Érico, faz mais ou menos uma semana que eu te encontrei. Como é que você encontrou? Não, eu fui impactada pela Maratona 6 em 7. Aham. No Stories do Instagram. E desde então, eu fui abduzida pra esse mundo paralelo aí, do marketing digital. Só que assim, eu não consigo pensar num nicho. Eu não tenho ideia de produto, de infoproduto. E aí isso tá me deixando um pouco receosa, entendeu? Porque eu não sei se isso vai mudar depois que eu comprar o Fórmula e depois que eu entrar nesse mundo de fato, entendeu? Entendi. O que você faz da vida? Olha, basicamente eu sou mãe. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. E eu tenho dois filhos. Eu tenho 35 anos. E eu trabalhava, na verdade, no mercado imobiliário. Trabalhei durante um tempo. Só que aí eu tive um problema de saúde, eu tive que me afastar. E aí quando eu voltei, a gente tá nesse... Nessa loucura toda e, enfim, todo mundo em casa. Eu pergunto o que você faz. Eu sou pai. Eu tenho dois filhos também. E eu vou te falar que eu não sei como é que é a experiência materna pra você. Ou se é do mesmo jeito que é um pouco da experiência paterna pra mim. Mas nada... Algumas coisas do que eu imaginava que seria pai é. E outras coisas são completamente diferentes. E eu, às vezes, pego um dos meus amigos, que não é pai ainda, vamos dizer assim, tentando alucinar o que é ser pai. E eu falo, esse cara não tem a menor ideia. Porque o que ele vê, ele vê a vida como uma pessoa que não viveu aquela experiência. E eu acho que é muito difícil, por mais que a gente alucine, não tem como entender o que é ser mãe, o que é ser pai. Eu acho, tá? Pelo menos foi assim pra mim. E você não passa por isso, né? É, a sua visão do mundo, pra começar, muda muito. Você começa... Eu comecei a enxergar... Eu não falo a sua, né? Eu posso falar a minha. Eu comecei a enxergar coisas de uma maneira que eu não enxergava. Eu comecei a lidar comigo, pessoalmente, meu corpo, minha alma, meu trabalho, de um jeito que eu não lidava antes. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. E deixei de fazer coisas que eu fazia. Então, como é que ensina a ser pai e mãe sem ser pai e mãe? Eu acho que é quase impossível. Como é que você ensina? Não sei. Eu acho que é quase impossível. Eu vou dizer que ser pai e ser mãe, eu vou advocar, vou defender uma tese que é quase um mundo paralelo. É diferente completamente do que o mundo que eu vivia antes. É paralelo. É diferente. Gente, eu faço coisas que eu não imaginava que eu fazia. Eu faço coisas que eu não imaginava que eu fazia. Eu gosto de coisas que eu não imaginava que ia gostar. E deixo de gostar de coisas que eu não imaginava que eu gostaria. E é isso. É isso. O mundo digital, ele é hiper paralelo. Nada vai te preparar pra ele. Eu não acredito que nada vai te preparar pra ele. Eu não acredito que pra você preparar um pai e uma mãe, você tem como preparar um pai e uma mãe. Você pode ler livro, pode fazer o que você quiser. Nada te prepara pra ser pai e ser mãe. Além de você passar as noites sem dormir, que você tem que passar. Você vai deixar de dormir muito mais do que você achava que deixava. Você vai ser capaz de fazer outras coisas. Mas nada vai te preparar. E eu acredito que o mundo digital é a mesma coisa. Em relação ao produto. Eu vou te falar o seguinte. Eu vou falar porque eu tenho muitos alunos. A maioria acha que sabe o que vai lançar. Mas quando chega lá, mesmo aqueles que têm certeza mudam. Eu diria que talvez 20% dos projetos que as pessoas acham que vão fazer, eles fazem. Porque aqueles projetos que eles acham que vão fazer, são projetos concebidos numa realidade diferente. Você achava que ia fazer um monte de coisa como mãe e pai. Chegou lá na hora. É diferente. O Mike Tyson diz a seguinte coisa. Você tem um plano perfeito até levar o primeiro muro no queixo. Eu acho que pai é assim. Você tem um plano perfeito. Eu lembro que eu tinha um plano perfeito de não deixar meu filho ir no iPad. De não fazer uma coisa. De como ele ia comer. Meu, mas às vezes, eu confesso. E quem não tem pecado que atira a primeira pedra, eu falo assim. Pelo amor de Deus, filho. Me dá três minutos. Aqui, o iPad. O iPad. Toma o iPad. Então, assim. Eu acho que é muito legal essas pessoas que têm essas visões. E às vezes eu vejo uns caras dando pitaco de como eu devo criar meu filho. Ah, não. Porque se fosse meu filho... Vai lá. Entra lá no ringue pra você ver no campo de batalha. Porque da arquibancada é tudo muito fácil. E eu não tô falando que é desafiante. Eu não quero falar coitado. Não. Eu tô falando que não é possível acessar esse mundo do lado de fora. A arquibancada é diferente do campo de batalha. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte. A ilusão de que você vai ter um nicho. E aí você vai, aí sim, entrar na fórmula. É a mesma ilusão que você achava que você teria com a sua vida antes de ter filho. E quando você chega no filho, você vê que as coisas são diferentes. Muda tanta carta. Cartas são tão reembaralhadas que muda tudo. Então, eu sei que é uma ilusão que te deixa mais segura. Ou deixa mais seguro. Mas é uma pura ilusão. A maioria das pessoas que entram com essa ilusão até mudam de lugar. Porque eles começam a ver o que é possível. É o que eu vejo. Dito isso. Eu quero que você imagine o pior medo das pessoas do fórmula. Vou te falar qual que é o medo mais profundo deles. Dessas pessoas que estão nessa situação. O medo mais profundo é... E se, por algum motivo, eu não descobri nada pra fazer? Nossa, exato. É o que eu penso. E aí, eu fico com aquela ferramenta sem uso. Aquela guitarra que não toca. Aquele carro que fica lá. Aquela prancha de surf que nunca é surfada. Esse é o maior medo das pessoas. E eu vou te falar o seguinte. Se isso acontecer. Vamos supor que isso seja verdade. Que baixe um espírito em você. E que fale. Você nunca vai descobrir nada pra fazer. Você não vai deixar de ver outras pessoas com potencial. Isso você não tem como não ver. Uma vez que você colocar as lentes do fórmula, você vai ver potencial em tudo. Talvez não em você. Mas em tudo você vai. Você vai conversar com alguém na esquina. Ou com alguém. Você vai descobrir que essa pessoa sabe uma coisa que muita gente esquece aprender. como desde crochê a uma consultoria, a como ser uma melhor mãe. Você vai, sua mente vai... É tipo assim, quando você não é pai, quando sua esposa não tá grávida, ninguém tá grávida. Mas parece que quando ela fica grávida, todo mundo fica grávida. Eu, por exemplo, achei que comprei um carro que ninguém tinha. Pô, mas parece que todo mundo tem. Parece que todo mundo tem. Não é que todo mundo tem, mas tem muito. Então, assim, o fórmula, ele vai... Você vai começar a ver potencial. Talvez não em você, mas você vai ver potencial em muita gente. Muita gente mesmo. Eu já vejo, na verdade. Eu já vejo. Eu já vejo na minha prima. Em todo mundo, menos em mim. Entendeu? Exato. E aí, o que vai acontecer? Eu vou te falar. Desse medo mais profundo, vai te dar uma opção. Vai te dar uma opção de lançar uma outra pessoa. E eu sei que as primeiras pessoas que vêm são as pessoas que você tem mais contato. Pai, filho, esposa. E são normalmente os que não querem, né? Que não acreditam. Exatamente. Mas a grande sacada que você vai ver em outras pessoas também, terceiros. Uma infinidade. Infinidade mesmo. Quando você entrar no Instagram, seus olhos vão começar a ver mulher grávida em todo lugar. Ah, esse cara tem potencial. Esse cara tem potencial. E eu vou falar assim, muitos daqueles que têm potencial não sabem fazer os seis em sete. Eu te digo mais. A grande maioria. Se você entrar numa livraria, você sai de lá com muita gente. Se eu olhar para os livros da minha, eu não preciso nem entrar na livraria. Eu posso virar aqui, ó, e começar a ver os livros. Cada uma dessas pessoas, eu vou chutar que uma em cada cem, eu vou chutar que uma em cada mil sabe fazer um seis em sete. Elas escreveram livro, elas escreveram livro, tem um grande potencial e não sabem fazer um seis em sete. Eu vi quando você falou o negócio da livraria, né? De pegar e ir até a livraria. Total. E, ó, não precisa pegar e ir até a livraria, não. Se você buscar um tema... Se você buscar um tema... Busca um tema. E aí você vai começar a ver. Você não vai ter... Nem que você viva 120 anos, você vai ver. Aí você vai falar assim, mas pô, vou ter que trabalhar com alguém? Aí a gente entra num outro paradigma. Que é o paradigma de... Sozinho, a vida tem um... Sozinha, a vida tem um tempero. Acompanhada tem um outro tempero. Tem gente que o casamento funcionou, tem gente que o casamento não funcionou. Tem gente que prefere viver sozinho, tem gente que não prefere viver sozinho. Eu, por exemplo, não prefiro viver sozinho. Eu gosto de viver sozinho. Não quer dizer que a minha vida é só felicidade, não. Tem altos e baixos. É que nem filho. Meu filho é altos e baixos o tempo inteiro. Mas eu prefiro ter filho. Foi uma escolha que eu fiz. Então, inclusive, se não escolhesse, eu não teria dois. Né? Faz sentido? Não foi. A não ser que tenha sido um acidente. Não foi. Foi bem programado. No meu caso. E nada de errado se não tivesse sido. Mas o que eu quero dizer é que você vai entrar nisso. Aí o que vai acontecer? Você vai ter essa ferramenta. Você vai poder fazer o 6 em 7. Eu não tenho dedos na mão pra contar. Isso. Eu vou te dar um exemplo de duas pessoas agora. A Juliana, minha esposa, tem uma prima primeira que se chama Larissa. E a prima Larissa tem um marido que se chama Saulo. Eu te juro por Deus. E aí um dia a Juliana falou pra mim. A Larissa quer falar com você. Eu falei. Nossa, que legal. Não, essa que você não tá entendendo. Ela quer pegar um avião aqui e falar com você. Eu falei. Tá bom. E ela pegou um avião lá de São Paulo. Na época que se pegava avião pra frente e falar com a gente. Nossa. E veio jantar. Eu falei. Ju, o que você quer fazer? Você quer que eu cozinhe? Você quer cozinhar? Não, não. Não é que eu quero cozinhar. Porque geralmente quando eu cozinho eu fico, né. Você tem que ficar ali e tal. Tá quente? Não tá? Aquela coisa. Geralmente. Não, não. Cozinho que o Saulo quer falar com você. Aí eles vieram e falam. Meu Deus, Érico. Esse negócio de Fórmula de Lançamento é legal. Eu não sei exatamente o que eles falaram pra mim, mas imagina você sentar na mesa com alguém e eles falam assim. Não. Papo sério. É verdade isso? É tipo a prima dela. É real, né? É real. Eu falei. Não, é real. E aí naquela mesa ele falou assim. Mas o que eu faço, Érico? Ele é executivo de finanças. Tá? O que eu faço, Érico? Eu falei. O que você sabe fazer, Saulo? Cara, o que você gosta de fazer? Ele falou assim. Cara, eu gosto de fazer pão. Olha isso. Eu falei assim, ó. Não, não é não. Não é não. Não é do pão? Não é do pão. Eu falei. Cara, eu te juro por Deus. Aí eu, tipo, mostro. Tá vendo essa pessoa aqui? Ela fez seis em sete com pão. Inclusive fez mesmo. Chama. Como é que é o produto dela, cara? Bom, fez sete com pão. Ensinando a fazer pão em casa. Pô, com fermentação natural. Ele falou assim. Nossa, pão é o poder. Eu falei assim. O que mais? E ele é muito espiritualista. Eles são muito religiosos. Eu falei assim. Ah, cara. Eu tô traduzindo a Bíblia. Eu falei. Velho. Te digo o seguinte. Já traduziram essa parada. Segura essa. Ele, não, cara. Não é bem assim. Ele começou a me explicar todas as teorias da tradução da Bíblia. Que do jeito que foi traduzido. Que foi traduzido. Daquilo que foi traduzido. Do que foi traduzido. E a essência foi perdida. E ele tem um cara que sabe grego. E eles estão traduzindo a Bíblia. Olha só. Caraca. Enfim. Saiu umas cinco, seis ideias loucas. Regadas a vinho. Bom. Dito tudo isso. Foi. Eles entraram pra forma de lançamento. Os dois. Adivinha o que eles... No procurador. Então tinha a ideia do pão. Tinha a ideia da tradução da Bíblia. Que eu não sei exatamente o que significa isso. Se ele ia vender a Bíblia traduzida. Eu acho que ele queria vender uma Bíblia com uma tradução mais... Sei lá. Mais raiz. Vou chamar disso. E aí daquilo saiu um monte de coisa. E saiu também... Ele é financeiro. Essa é a profissão dele. Ele é um auto-executivo em São Paulo. Vou chamar de auto-executivo. Não tem nem mais pra onde crescer. De uma grande empresa. Do financeiro. E aí você sabe. Você acha que ele lançou o pão? A Bíblia. Eu vou chamar da Bíblia, tá? Não tem uma conectação. Essa tradução. Essa interpretação. Vou chamar de interpretação da Bíblia pra me criar a atenção necessária. O pão. A Bíblia. E o... O pão, a Bíblia e o... Qual que era o outro, cara? Ai, meu Deus. Outra coisa lá que a gente tinha inventado? Não. Quando ele entra pra forma, a cabeça dele abre. E aí... Não fez nenhuma das três. Não fez nenhuma das três. Aí ele chegou e abriu e descobriu que tinha um cara... Olha que louco. Um cara que era amigão dele... Que mexia com meditação. E eu não sei se a palavra que ele usa era meditação ou serenidade. Tá? Então, algumas pessoas chamam meditação de reflexão. Você sabe que meditação tem várias... Sim. Várias roupagens. E ele falou... Esse cara, Érico, é muito bom. Vou lançar ele. Olha que louco. Não tinha nada a ver com nada daquilo que a gente especulou. Porque quando a gente especula sem ganho, sem entender, é uma especulação. E ele falou... E ele podia ter lançado o pão dele. Ele era pão. Ele gosta de fazer pão. Ele queria lançar pão pra quem não tem tempo de fazer pão. Olha que louco. E aí, pô, lançou o cara. E eu esqueci como é que chama o expert dele. Eu juro por Deus que eu esqueci. E ele lançou um curso de meditação. Acho que o produto era sobre serenidade. Você ser sereno, isso é calmo, em situações difíceis. Como você praticar serenidade em situação difícil? Sabe quanto ele faturou nesse lançamento? Mais de seis em sete. Ele fez sete. Isso é mais de um milhão de reais. Em um dia. Nossa, que loucura. E agora eu vou te falar por quê. Primeiro, o Saulo. Você tem que entender o Saulo. O Saulo é um cara super... Ele mexe com finanças das empresas dos outros. Então ele pegou a fórmula. Já que ele estava falando comigo. Já que a gente se conhecia há muito tempo. Não tinha muita mais dúvida. Eu falei, Saulo, eu te juro por Deus. Vou te falar. Segue passo a passo. E eu entrevistei ele num 747. Eu não sei quanto foi. E ele falou assim, Érico. Naquele momento, pra mim, eu não precisava. Passo a passo. E ele pegou e seguiu passo a passo. Essa é a primeira coisa. Dois. Por que deu tanto dinheiro? Eu falo que demora sete lançamentos pra fazer um 6 em 7. Porque ele aprendeu a ver pessoas com potencial. O cara era um bambambam na meditação, ou serenidade, ou o que quer que seja. Dois. O cara já tinha uma pequena audiência. Sim. Isso adianta o processo. Então, na pior das hipóteses, se você tiver que lançar outra pessoa, a sua chance do seu 6 em 7 é 3 ou 4 vezes mais rápido. Porque você tem a chance de escolher uma pessoa que tem certas características. Você não se escolhe, né? Você ganhou você e você nasceu com você e você vai ter que lidar com você o resto da vida. Nada de errado. Existem grandes vantagens de lançar você, o seu trabalho, o seu negócio. Mas uma delas não é rapidez. Então, se você quiser fazer um 6 em 7 rápido, você faz igual o Saulo. E ó, ele fez o trabalho, fez um 7 em 1. Ele ficou tão estarrecido com aquilo, que ele pegou um avião. Eu lembro que era um aniversário que a gente... Eu fiz 40 anos de novo, né? Quase todo ano eu faço uma festa de 40 anos. Mas faz um tempo que eu faço isso. Inclusive, eu convido os vizinhos e tal, pra eles, né? Pra gente manter a harmonia da coisa. Aí os caras, velho, mas não foi ano passado de 40? Tipo assim, eu faço 40 anos todo ano. Todo ano. É, porque a festa de 40 anos as pessoas pensam que é mais especial e tal. Então, tem sempre uma pessoa que fala... E aí, virou uma piada da festa. Mas é sempre a festa de 40 anos. Mas enfim, aí ele veio. Pegou um avião e veio na festa. Érico! Aí ele falou pra mãe dele. Agora a mãe dele acredita em mim. Tipo, não que não acreditasse, sabe? Sim, foi provado, né? E aí ficou... Agora o seis em sete... O mosquito seis em sete ficou a família da minha esposa. Agora tem muita gente pensando nisso e tal. O que eu quero dizer com isso? Não, você não vai descobrir o que é antes. Dois. Se você acha que você vai descobrir, eu sou capaz de apostar um chicabom que você vai mudar de ideia. Chicabom é foda. Mas, ó, aposto quase um chicabom que você vai mudar de ideia. Porque você tá vendo as coisas do jeito que você vê agora. E três. Se o seu medo mais profundo se realizar, aquele que você tem mais medo mesmo, que é... e se dá um branco que eu nunca descobri. Você vai poder monetizar isso ainda mais rápido. Inclusive... Com outra pessoa, né? Com outra pessoa. Eu, particularmente, prefiro me monetizar. Eu demorei mais tempo. Eu ensinei. Eu construí a audiência do zero. Fiz isso acontecer. Você entrevistei o Rodrigo e a Andressa ontem. Eles também. Eles tinham uma parada muito louca, assim, com humanoterapia, umas coisas muito loucas. Eu vi ontem. Eu tenho uma história parecida com ela. Sim. É muito massa. Só que é o seguinte. Se você for parar pra pensar, quando ela comprou o Fórmula, ela cria cliente de terapia. O que fez o Seis em Sete pra ela não foi isso. Foi uma coisa que ela nem sabia ainda. E se eu... Se você começar a escutar isso nas histórias, você vai descobrir isso. São raros aqueles... É tipo assim... É tão raro uma pessoa que sabe o que quer entra na forma e lança aquilo quanto o amor à primeira vista. Cara, existe amor à primeira vista? Ó, existe. O cara que viu a menina quando tinha, sei lá, 16, 17 anos. Eles se começaram a namorar, se casaram. Aquele foi o amor da vida deles. Ó, eu conto na mão os que eu conheço. Eu acho que é quase... É que nem... É quase... É quase... É muito difícil. Qual que é o negócio? Você não tem a menor noção de como é que é a pessoa. Você começa a namorar. E aí, de repente, você casa com aquele que você acha que ia casar e não casa com aquele que você acha que ia casar. Porque não dá pra prever um relacionamento. Quantos relacionamentos a gente achava, ó, vi a pessoa, essa pessoa é o amor da minha vida e deu certo até o final. É raro. Não quer dizer que é impossível. E é a mesma coisa de ter o amor à primeira vista com forma. Não dá. Então, assim como namorar, você precisa namorar pra ter certeza com quem que você vai casar ou vai querer se comprometer, a mesma coisa vai ser com o infoproduto. O mundo é muito paralelo pra você... Muito. Ele é muito paralelo pra você analisar de fora. Sim. É, assim, eu olhando pra mim, eu tenho muita história pra contar da minha vida, assim. Como mãe, superação e várias coisas. Mas dentro disso, eu não consigo enxergar algo que eu possa vender pras pessoas. Total. Entende? Mas eu sou capaz de postar um outro chicabon que se você olhar, você vai conseguir ver coisas que outras pessoas conseguem vender. Você vai começar a ver. Se você for parar pra pensar. Vou te dar algumas... E vamos supor que você esteja um branco. Qual... Você já viu alguém que dá algum curso de alguma coisa? Já. Total. Vamos supor que você... Se você quisesse fazer uma pesquisa, você conseguiria encontrar, sei lá, mil cursos. Vamos ser mais conservador. mais de cem cursos que existem no Brasil. Sim. Eu vou chutar que nenhuma dessas cem pessoas que dão cursos ou que uma ínfima parte sabe fazer um seis em sete. Então, cada pessoa que dá um curso que já teve o seu curso vendido é um potencial pessoa. Cada uma delas. Pra começar, cada uma pessoa que escreveu um livro, que o livro é uma espécie de curso escrito. Não sei se... Então, vamos dizer assim, um livro que não é ficção, né, O Senhor dos Anéis, mas o não ficção é um livro que é um curso escrito. Ele já escreveu o curso. E, quiçá, já compraram ele. Cada uma pessoa que escreveu um livro é uma outra dessas. Érico, Érico, como é que eu contacto elas? Como é que eu faço uma pessoa... Olha só, imagina que você nunca lançou, você só tem a forma, você só tem a teoria, que você nunca pisou no campo de batalha. Você quer convencer uma pessoa a lançar. Tem vários jeitos, tá? Eu vou te falar alguns. Um, volume. Você pergunta pra várias pessoas. Eventualmente, tem sempre um louco que vai com a sua cara. Sim. Então, tem volume. Mas vamos supor que você não queira no volume. Onde, Érico, onde eu pergunto, onde eu encontro essas pessoas? Inclusive, hoje é tão fácil. Antigamente, você tinha que descobrir o telefone da pessoa, ligar, ligar, pra sua atender. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem uma coisa que se chama Instagram. E no Instagram, a maioria das pessoas com 20, 10, 20 a 50 mil seguidores, elas respondem um direct. Eu respondi até quase um milhão. Agora, eu não respondo mais. Tem uma pessoa da minha equipe que responde. Mas a maioria das pessoas respondem. Eu falo isso porque, às vezes, eu mando directs com as pessoas que eu curto, assim, ah, que legal, a pessoa responde. É muito legal. Então, a maioria das pessoas responde. Então, você encontra elas. E aí, tem outras táticas. Por exemplo, aí tem táticas diferentes. O que eu faria? Eu sou a pessoa que nunca escolhe o caminho tão mais fácil assim. Mas vamos supor que você tirasse minha licença de ensinar empreendedorismo e marketing. Tô sem licença. de acordo com o governo eu não posso mais ensinar. Então, vamos lá. Eu tenho que ensinar alguma coisa completamente diferente. O que eu ensinaria? Primeiro passo. Primeiro passo, eu vou escolher uma área que eu goste. Afinal, pô, eu não gosto de finanças. Eu não vou escolher finanças. Eu já trabalhei em banco faz tanto tempo. Eu já ganhava dinheiro. Por que eu vou escolher finanças? Nada de errado com finanças. Eu acho que as pessoas precisam de finanças, mas não é minha área. Então, qual área eu escolheria? Alguma área que eu tenha que eu esteja com interesse natural. A área é fácil. Uma área que eu tenho interesse natural, hoje, não quer dizer que vai ser amanhã, é meditação. Então, eu vou escrever meditação. Pô, eu gosto disso. Tô fazendo um curso de oito semanas de meditação online. Olha que legal. Então, assim, eu já naturalmente gosto de consumir conteúdo nessa área. Meditação. Agora, eu sou um experto de meditação? A verdade é que não. Eu pratico. Eu quero dar aula de meditação. Sinceramente, eu não me sinto qualificado para tal. Eu pratico. Eu sou um usuário. Eu sou um distribuidor. Então, o que que acontece? Então, a primeira coisa que eu ia fazer, como eu sou experto de meditação, eu ia encontrar os maiores expertos de meditação do mundo. Sabe como é que eu ia fazer isso? Eu fazia assim, ia criar um canal no YouTube chamado Podcast da Meditação. Ou Meditação na Prática. ou sei lá, a meditação agora. Ou alguma coisa que tenha a palavra meditação. Meditação cash. Ou alguma coisa assim. E aí, eu ia criar um canal. Eu falo, opa, aqui é o Eric. Eu sou fascinado por meditação. Bem-vindo ao meu canal. Nesse canal, eu vou entrevistar as pessoas mais importantes desse campo para que você aprenda a meditação. E aí, eu vou para a primeira pessoa e vou convidar os caras que eu acho massa. Tudo bom. Eu não chego para a pessoa e falo assim, oi, posso lançar você? Não, eu chego para a pessoa e falo assim, oi, quer fazer uma entrevista no meu canal? E no começo é mais difícil porque não tem ninguém, mas sempre tem um louco que aceita. Eu falo, ah, é, o começo é assim mesmo. Um, dois, e aí você começa com os menos graduados. E aí, o que acontece? Todo dia, eu não falava todo dia, mas umas duas ou três vezes por semana, eu entrevistaria uma pessoa para o meu canal. Érico, como você faria isso? Olha como é que é fácil. Assim. Como é que eu estou fazendo agora? O que é que eu preciso para fazer isso? Um celular, nem um computador eu não preciso. E aí, o que aconteceria? Eu ia criar, e eu ia entrevistar ele e tentar entender o que funciona, né, aquilo. Ah, beleza, vou entrevistar, vou saber o que ele faz. E aí, legal, se eu fizer isso por oito semanas, olha que interessante, o canal vai ter uma atração. Por quê? Primeiro, que vai ser mais fácil de ter os experts. Sabe como é que expert é? Se o fulano, é que nem festa, se o fulaninho vai, eu vou. Se o fulaninho não vai, eu vou. Então, quanto mais gente está indo na festa, mais você quer ir na festa. Quando não tem ninguém na festa, você não quer ninguém. Então, assim, naturalmente vai ganhar atração. E eu vou ter que entrevistar ele, sem pedir nada. Quando eu entrevisto alguém, o que acontece? Eu dou valor para esse alguém. Por quê? Porque eu dou minha audiência. Pô, você vai na entrevista do Jô, por que as pessoas vão na entrevista do Jô? Para ter a audiência do Jô. De quem é o material da entrevista? Se você for dar uma entrevista do Jô, quem é o dono do material produzido? O Jô ou você? Na verdade, é o Jô. Se você for na Globo dar uma entrevista, a Globo fica dono daquele material. Não sei se você sabe que é no canal dela. É, mas o conteúdo é meu, né? O conteúdo é... Eu dou uma entrevista para ele. É. Se eu aparecer em uma entrevista no jornal hoje, eu dei o meu conteúdo para o jornal hoje. Especialista de marketing digital, ensina como pequenos empreendedores podem fazer 100 mil reais em sete dias. Já não é meu, é dele. É mais ou menos assim. Eu não sou advogado, mas é mais ou menos assim. E você divulga no seu canal. Você pede permissão para divulgar, ele te dá a permissão, boom, você tem a permissão. E aí o que vai acontecer? Quem você acha que vai assistir o Meditação Cash? Quem está interessado em? Meditação. Meditação. E todo dia está o Érico lá entrevistando alguém. Olha que interessante. Quando você pega uma pessoa que entrevista muita gente importante, o que a pessoa que está assistindo assume? Que você é importante. Você ganha credibilidade, né? Ganha credibilidade. Pô, se o fulano que eu respeito está dando uma entrevista para o Érico, acho que eu respeito o Érico também. Claro. Não é 100% assim, mas é mais ou menos assim. E aí você vai ganhando credibilidade do cara que entrevista todos os caras de meditação. E aí você vai ganhando o quê? Audiência. De forma orgânica. De forma orgânica, devagar. Trabalho de formiguinha. Se você fizer o fórmula, eu ainda te ajudo a empoderar essa audiência de uma forma, colocar adubo. Não tem nada de errado com adubo. Mas se você adubar, vai mais rápido. Mas está tudo bem. E aí o que acontece? Chega uma hora que você vai ter uma audiênciazinha. E a fórmula vai te dizer exatamente uma audiênciazinha suficiente para fazer o primeiro lançamento de semente. E aí o que acontece? Quem que você vai chamar para o lançamento de semente? Você já entrevistou? Você já namorou com, sei lá, 10, 15, 20 expertos? Você sabe daqueles que sintoniza com você. E agora você vai conversar com ele numa posição de poder muito maior. Fala assim, ó, eu tenho uma audiência. E essa audiência quer aprender a meditação... Sei lá, a técnica de meditação ABC. E você quer ensinar? Quer ensinar para a minha audiência? Aí a pessoa, nossa, quero. Então vamos lá. Você já conhece ele, você já tem um telefone dele, você já encontrou com ele, já saiu para jantar com ele. Não saiu para jantar, né? Mas é um processo mais... Ele não é do zero que você está conhecendo com o cara. E bum! É o que acontece. Aí você lança produtos com esses... E aí vamos supor que deu errado esse primeiro casamento. O namoro não deu certo. Ele falou que ia entregar, mas não entregou. E aí você tem um... Uma coleção de experts para escolher. Nenhum deles sabe fazer 6 em 7. Entendeu? Então assim, esse é um jeito. A maioria das pessoas não fazem desse jeito. Eu lembro do Marcos Paulo, que eu entrevistei no Faixa Preta. Você chegou a ver a entrevista dele? Marcos Paulo? Qual era o produto dele? Ele lança um cara que chama Pablo Marçal. Desenvolvimento pessoal. Não, eu sei do cara que lança aquela ruiva do... Ah, o Ladeirinha, né? A Cátia Damasceno. Ó, sabe como é que Ladeirinha convenceu a Cátia Damasceno no fringir dos ovos? Quando ela falou com ele... Ele falou assim, Cátia, ele nunca... Na verdade ele já tinha feito um lançamento. O Paulo não, o Marcos Paulo não. Ele falou assim, ó, vamos fazer uma parada? Eu vou fazer o primeiro lançamento para você. Eu vou colocar todo o trabalho e todo o dinheiro. Olha que louco. Que só me dá um conteúdo. Só que é o seguinte, você vai ficar com 100% do lucro. Olha que louco. Eu boto tudo, eu boto tudo na mesa, eu arrisco tudo e não ganho nada. E você vai ficar com 100% do lucro. E se você gostar do que você vir, aí a gente conversa porque a gente vai ser parceiro meio a meio. Sem conhecer ela, sim. Sem conhecer. O Marcos Paulo foi numa palestra do Pablo Marçal. Conhece o Pablo Marçal? Já ouvi falar. Pois é. Entra no Instagram dele. Hoje ele bomba. É um dos caras que fez um 8 em 1. Sabe o que é um 8 em 1? Caraca. Não sei. São um milhão? Mais do que 10? 10 em 1. Caraca. Caraca. Quando o Marcos Paulo... Eu entrevistei ele. Não faixa preta. Quando o Marcos Paulo, ele não tinha ninguém. Ele não tinha que esperar. Sabe como é que ele convenceu o Pablo Marçal pra lançar ele? Ele foi numa palestra do Pablo. Foi lá na palestra. Te juro com Deus. É isso que ele contou. Tá aqui no podcast. Ele foi lá na palestra e depois da palestra, o Pablo não tinha essa presença que ele tinha. Ele é um cara que tinha um puta conteúdo que o cara falou. Pô, esse cara tem potencial. E aí na palestra, o Pablo falou que tinha feito 60 mil reais num curso online. Ele falou assim, velho, isso não é nada. Aí chegou lá, o Pablo ficou... Segundo o Marco, o Pablo ficou... Sabe quando vai gente perguntar? Aí o Marco... Sabe quantos anos o Marco tem? 22. Um moleque. Eu chamo de moleque porque eu já tenho 42, entendeu? Mas vamos lá. É. Foi a criança lá e falou pro Pablo. Falou assim, Pablo, vou te dar uma real. Você não tá um ínfimo da sua possibilidade. 60 mil não é um ínfimo do que você devia fazer. Aí o Pablo olha pra criança e fala assim, ah, é? É. E eu vou falar o seguinte, eu sei fazer uma coisa muito melhor pra você. Eu vou fazer uma proposta pra você. Eu não sei se foram as exatas palavras que eu tô tentando recriar o que eu ouvi, né? Mas tá lá na entrevista. Eu vou te fazer uma proposta que você não vai poder resistir. Aí o Pablo, tô escutando. A proposta é o seguinte. Eu vou fazer o seu próximo lançamento. E nesse próximo lançamento eu vou botar todo o dinheiro. Vou botar todo o dinheiro. Eu vou fazer e você vai ficar com 100% do lucro. O seu risco é zero. Se tanquear, eu perdi dinheiro. Agora é o seguinte. Se você gostar do que você viu, a gente vai ser parceiro 50-50. Cara, um moleque de 20 anos falando isso, o cara falou, risco zero, não. E o Pablo até aceitou. E no caso do Pablo, ele nem falou assim, não, não, peraí. Eu vou dividir parte do lucro que eu não gosto de gente trabalhando de graça pra mim, não. Mas você viu que o cara tava disposto a fazer isso? Bom, fez o primeiro lançamento. Colocou o dele na reta. Fez acontecer. E o Marco não tinha dinheiro, não. Ele botou, fez com um pouquinho, porque ele não tinha dinheiro. Ele tinha feito fórmula, não tinha produto e resolveu lançar. Ele não tinha feito fórmula. Ele tinha feito fórmula, estudou pra caramba. Isso tá na entrevista. E ele falou, preciso lançar alguém. Ele era corretor de imóvel. Ah, igual eu. É. E aí ele falou assim, preciso lançar. Na verdade, ele comprou fórmula pra ajudar na corretagem de imóvel. Tô te falando que ninguém faz a mesma coisa. E ele falou assim, cara, tem muito mais potencial. Ele falou assim, se eu ajudar pra... Você sabe qual o trabalho que dá pra vender um imóvel? Depois que você vende imóvel, tem que fazer análise de crédito. Depois que você tem que fazer isso. Aí o cara desiste, não desiste. Enche o saco, não enche o saco. Porra, você não tem noção do que eu tenho que fazer pra vender um imóvel. E agora aqui um curso é muito massa. Você vai no curso, dá o negócio. Cara, é muito melhor. Ele falou assim, não conseguia desver. E aí ele foi na palestra do Pablo. Ele foi na palestra do Pablo. Porque ele falou, pô, esse cara tem potencial. O que que ele faz, o Pablo? Ó, ele tem várias coisas que o Pablo faz. Depois segue ele. É outro cara massa pra seguir. Mas vou colocar que ele é no nicho de desenvolvimento pessoal. Ah, tá. É um cara que... Hoje, o Pablo tem live com 18 mil pessoas. Ele tem um conteúdo assim, animal. Mas quando o Marcos... Isso foi o Marcos trabalhando com ele pra chegar nisso. Antigamente, as lives dele tinham... Eu acho que era nas cerca de 200 pessoas. Então, ele tinha um potencialzinho, entendeu? Mas foi assim que aconteceu. Inclusive, segue ele lá. Um conteúdo foda. O Pablo tem um conteúdo foda. Pablo Vittar. Não. Pablo Massal. Pablo Vittar é outro cara. Desculpa, confundi. Não, sem problema. Mas enfim. O que ele foi, falou isso. Falou isso pro cara. E aí, ele lembra que na primeira vez, o Pablo não tava tão motivado pra fazer o curso. Porque, meu... Ele tinha um negócio. Ele já era um cara super bem decidido. E você escuta o negócio. Ele falou... Cara, eu vi que ele não tava gravando as paradas. Eu peguei um avião e fui lá gravar com ele. Gravei o curso no salão de festa do apartamento que ele tava ficando enquanto ele tava em São Paulo. Sabe com o que que ele gravou o curso do Pablo? Celular. Com o celular. Porque ele não tinha mais nada. Ele era um moleque... Desculpa a palavra. Ele era um jovem de 22 anos que tava tentando fazer a coisa acontecer. E aí fez uma edição lá e... E aí fez a edição, subiu, fez o primeiro 6 em 7, se não me engano, tá? Posso estar errado. O Pablo curtiu o que aconteceu. Porque ele nunca tinha visto tal resultado. Eu acho que é isso, tá? Não quero botar palavras, não. Ele gostou. E falou assim, cara, vamos fazer de novo. E aí o segundo foi assim. Eu acho que o terceiro lançamento ele fez um milhão. No caso. E aí você tem que sempre lançar produtos diferentes, é isso? Essa é uma dúvida que eu tenho. Total. Nossa, você é a melhor aluna porque você tem umas dúvidas que me ajudam a responder a dúvida de todo mundo. Não. Adivinha quantos produtos eu lanço? Um. É. Eu vou te falar que eu tenho um, uma mentoria... Mas é a mesma coisa. Uma mentoria é uma... Mas é isso. Eu tenho um. E ó, eu vou muito bem, obrigado. Claro. Então você pode lançar muitos produtos diferentes se você acha que deve. Eu acho que o Pablo e o... Ele deve ter três ou quatro. Mas a tendência, geralmente... Deixa eu ver se você volta. Eu acho que você saiu um pouquinho. Tereza. Você não precisa ter mais. A tendência, geralmente, é você... No começo a gente acha que precisa ter mais produto pra vender mais, pra ganhar mais dinheiro. Mas não precisa. Claro. Quando você acha o certo, você foca no certo. Por exemplo, ontem eu podia estar pensando, que outro produto eu lanço? Eu já tenho audiência aí, ó. Tem duas mil pessoas interessadas naquilo que eu falo. Eu poderia lançar um outro produto? Poderia. Só que o dia de ontem e o dia de anteontem, eu reuni com... Hoje eu tenho equipe, né? Porque, enfim, você vai crescendo, você tem equipe. Eu reuni com a minha equipe e falei assim, cara, como é que a gente faz os nossos alunos terem resultados mais rápidos? Então, ao invés de eu gastar meu tempo ontem, anteontem, anteontem, a gente tem uma reunião diária, procurando o que mais eu posso vender pra eles, eu procuro como é que eu faço eles terem mais resultado. E por que que é isso? Porque quanto mais resultado a galera da fórmula tem, mais histórias eu recebo, naturalmente. E quanto mais histórias eu recebo, mais pessoas que são mais São Tomé, mais céticas, tendem a se tornar menos céticas. Então, eu foco nisso. Agora, eu poderia focar em vender mais produtos? Sim, nada de errado com isso. Eu só tô escolhendo um caminho diferente porque ele me dá mais prazer. Eu sou um cara viciado nas histórias. Sim, e aí assim, por exemplo, uma pergunta. Aquela pessoa que comprou o seu produto no primeiro lançamento, por exemplo, ela não vai ser aquela que vai comprar de novo. Então, você vai ter sempre que fazer, buscar novos clientes. É, mais ou menos. Porque o que que acontece? Aí que vem a história. O seis em sete é só o começo. Então, assim, quando você fizer um seis em sete, que eu chamo de faixa marrom, não é a faixa preta. Então, quando você faz um seis em sete, que é um seis em sete, cem mil reais em sete dias, você vai descobrir que você não vai resolver a sua vida. Vai te dar um certo conforto, mas não vai resolver, resolver a sua vida. Cem mil reais não é tanto dinheiro assim quanto as pessoas imaginam. Nada de errado comigo. Ele é mais icônico do que... Ah, pensa bem. Pô, com cem mil reais você compra uma casa? Não compra uma casa. Aí em São Paulo, então, vixi. Cem mil reais você compra um carro? Sim. Mas não é uma Ferrari como você imagina que é uma Ferrari. É um carro. E depois você tem que custear o carro. Então, assim, cem mil reais não resolve a sua vida. Então, o que acontece? Quando o aluno faz cem mil reais, pra mim, ele tende a querer ir pro próximo nível. E o próximo nível é a faixa preta, que é o que eu chamo de dois milhões por ano. Ó, dois milhões por ano já é bom. Dois milhões por ano, você tá falando de faturar cerca entre cem e duzentos mil por mês. Agora você tá falando de uma vida que você imagina que dois milhões tem. E é por ano. Nossa, isso é muito surreal pra mim. É muito distante. É muito distante. Mas, ó, vou te falar. Quando você chegar lá, você vai sacar. Cara, dois milhões de reais. O cara do seis em sete, ele acha que vai resolver, mas não resolve. O cara do faixa preta tá resolvido. Dois milhões por ano dá paz. É uma paz que é uma loucura. É uma paz. Você não escolhe mais a escola que você vai botar seu filho. Você não escolhe mais onde você vai morar em São Paulo. Você escolhe onde você quer morar. Não tô falando que você vai ter uma cobertura, triplex, nos jardins. Não, isso aí você precisa de... Mas, pô, com razoabilidade, você tem uma vida super... Nossa, meu amor de Deus. Você passa férias onde você quiser. Exato. Não, né? Não tô falando que você vai ter um iate. Mas você, pô... Não, eu quero. É, tipo isso. Então, você vai pra um hotel, você não... Pô, ah, vou ficar um mês no Nordeste. Você fica. Você não escolhe o hotel. Você fica no hotel que você acha que é um hotel que é legal. Por exemplo, quando eu vou lá, eu fico no Rancho do Peixe. Ah, adoro ficar no Rancho do Peixe. Por quê? Por causa do preço? Não, porque eu gosto. Eu gosto de kate. Como você também é o Rancho do Peixe? Ele fica no Preá, que é ao lado de Geri. Geri com a Para. É. Eu não gosto muito de Geri em si, né? Não é minha praia. É muito mais turística. Eu gosto do esporte, né? Então, eu gosto de kate. É. Eu fico... Eu fico lá um mês. Um mês. Fazendo kate. Então, assim... E aí, o que que acontece? Então, o meu cliente que faz 6 em 7, a jornada dele não acaba. Porque a fórmula não te leva além do 6 em 7. Ela só te leva ao 6 em 7. E pra você ir de 100 mil pra 2 milhões, é uma outra trajetória. É uma outra escola. Você vai ter que fazer coisas que você não fazia antes. Por exemplo, com 100 mil, você faz sozinha. Com 2 milhões, você vai ter que aprender a ter equipe. Tá entendendo? E fazer sozinha é diferente de... Como é que é? Lavar a louça é diferente de ensinar a lavar a louça. Então, assim... A trajetória nunca acaba. Aí, o cara vai pra... Então, eu tenho um programa que chama Insider. Que leva... Que o objetivo do Insider era a faixa preta. É diferente. Aí, o cara chega na faixa preta. Vamos supor que ele faz 2 milhões. Que nem o Rodrigo e Andressa, que você viu ontem. Nossa, eles fizeram 13. E aí, primeiro eles fizeram 3. Isso. Aí, eles foram pra um outro programa meu. Que chama Platinum. Ah. E nesse programa, eu levo faixas pretas de 2 milhões para até 100 milhões. Tem graus, né? Faixa preta de... Primeiro grau é 2 milhões. Faixa preta de... Segundo grau é 10. Que é onde a Andressa e o Rodrigo estão agora. O terceiro grau é 30 milhões por ano. E o quarto grau é 100. Depois de 100 milhões, eu não tenho pra onde levar a pessoa. Então, posso poder aposentar. Posso. Mas o fato é o seguinte. Então, quanto mais o meu cliente tem sucesso, mais ele quer continuar a jornada. Total. Então, eu tenho que gerar sucesso pro meu cliente. Porque senão ele não vai continuar. Eu só vou vender uma vez pra ele. Mas se a jornada continuar, eu vou vender N vezes. Então, assim... Se você fala que é... Não é um produto. É um produto e a evolução dele. Claro. Mas pra quem nunca comprou um... Não tem jeito numa pessoa fazer uma mentoria comigo. Que é um produto mais caro. Se ele não fez o forma. Nem começo. Porque senão eu vou ter que... Eu vou ter que lidar com as coisas que ela tem que... Se eu fizer o Fórmula, eu posso entrar nesse programa de mentoria independente se eu já fiz seis em sete ou... Sim. Você pode. Só que eles... Geralmente, nos últimos anos, eu só abri vaga pra ele no final do ano. Eu abro vaga uma vez por ano. Então, por exemplo, o meu funil, né? Como é que funciona? Fórmula. No final do ano, eu faço um evento ao vivo. Que é em São Paulo, inclusive. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. De dezembro. E eu vou te falar. Se a gente não puder fazer presencial pela razão que a gente fica, a gente vai fazer virtual. Vai ser massa. Não vai ser uma live, não. Vai ser uma parada muito massa. Olha. O software vai estar todo mundo lá com a cabecinha lá. Vai ser massa. Que legal. A gente já está programando. Dito tudo isso, nesse evento, a gente... Esse evento eu faço pra... Um, pras pessoas se encontrarem, né? É um evento. Dois, pra eu apresentar tudo de novo que eu fiz esse ano. No Fórmula, ele foi gravado. Esse Fórmula que está agora foi gravado no final de 2019. É o Fórmula 2020. E no final do ano, eu apresento tudo que eu e os faixas pretas fizemos nesse ano que funcionou. É que nem uma música. Às vezes você toca um jeito diferente. Você nunca difere da escala. Mas você usa a escala de uma maneira diferente. Então, esse evento é um evento de atualização e networking. E lá, as pessoas que querem se candidatar pra mentoria se candidatam. Ah, tá. E porque a mentoria é um processo de pelo menos um ano. De verdade. Mas assim... Nossa, incrível. É um ano intenso. Faz toda a diferença, né? É um ano intenso. A gente lança junto. Por exemplo, a galera, dia 18, quando eu abri o carrinho, os meus mentorados vão abrir o carrinho junto. Eu tô falando com o ouvido deles. Eu tô guiando eles. É um processo mais personal trainer. Toda vez que eles fazem um lançamento, um faixa preta da minha... De verdade. Não é funcionar, não. Um faixa preta que faz dois milhões por ano, revisa o lançamento dele pessoalmente. Dá feedback. Então, é um processo um pouco mais intenso. Mas pra pessoa entrar na mentoria, ela tem que ter a fórmula. Não faz sentido ela não ter. Porque senão ela... Não é um processo, né? Tem que ter... Que nem que, sei lá, pra você... Pô, pra você fazer uma aula de português, você tem que saber ler. A gente não vai lidar com aprender a ler, né? Você tem que ter o básico. Porque senão a gente fica... Você fica frustrado e a gente fica frustrado, né? Sim. O básico é a fórmula. Então, a fórmula é o meu caminho de entrada. O 4, 5, 6 de dezembro. Show. Voltou, Tereza. Ah, desculpa. Quem compra o fórmula, automaticamente já tá com o seu lugar garantido no evento ao vivo, ou não? Na verdade, não. Porque o evento ao vivo tem limite de pessoas, né? Então... Você tem que se inscrever, então. Você tem que se inscrever. Eu cobro uma reserva. Antigamente era de graça. Aham. E aí, tinha gente que se inscrevia e não ia. Não ia. Tinha gente que queria ir e não ia. Porque existe uma responsabilidade muito grande de segurança mesmo. Eu tenho certo... Eu não posso supor que... Não. E eu não posso deixar quem chegar primeiro entra também. Porque tem gente que viaja no mundo inteiro. Então, eu descobri que se eu cobrasse demais, era ruim se eu cobrasse menos. Hoje em dia, custa 400... Acho que é 497. Foi o preço que eu descobri que as pessoas... Hã? Sempre com 7. Sempre com 7. É, tudo com 7. Eu acho que virou tradução. Mas não é porque converte mais, não. É porque virou tradução. Numerologia. Numerologia. É, simpatia. Mas, ó... Dito tudo isso... Inclusive, o 6 em 7 não é mais 6 em 7, né? É 6 em 5. Os lançamentos são feitos hoje em 5 dias. Caraca. É... Porque a gente acreditava que 7 dias era melhor pra atingir o pico de vendas, né? Hoje são 5, sabia disso? Então, quando você vê os testemunhas, as pessoas vão ter feito 6 em 4, 6 em 5. Nunca 6 em 7. Mas a tradição virou, né? A gente falava sempre o sonho tão sonhado 6 em 7. A gente nunca mudou pra... Tanto é que você vê o Pablo Massal fez... Fez em 1, entendeu? Não fez em 7. Então, assim... Tem o Saulo. Lembra que eu coloquei do Saulo? Ele não fez 7 em 7. Ele fez 7 em 1. Mas, assim... Quando ele recebe o troféu, ele recebe o troféu de 7 em 7. Porque soa melhor. Mas, enfim... Então, assim... E aí eu abro essa mentoria por um ano. E aí é um programa de um ano. É intenso. Então, tipo... Os meus mentorados estão lançando comigo. Nossa! Então, ali a gente faz junto. Eu não só ensino. Eu ensino e faço... A gente faz meio... É uma sincronia muito grande. É um programa mais... Mentoria mesmo. Mais pessoal, né? Menos cursos. Sim. E aí E aí Obrigado.